Foram detidos 11 soldados na Turquia, acusados de estarem envolvidos no ataque ao hotel onde Recep Tayyip Erdogan se encontrava hospedado na noite da tentativa de golpe de Estado. De acordo com a agência Anadolu, na noite de 15 de julho, mais de 35 soldados tentaram prender o presidente turco, que se encontrava de férias na estância Balnear de Marmaris, no Mediterrâneo. Cerca de 25 terão sido presos. Até o momento, mais de 11 mil pessoas foram detidas e cerca de 60 mil foram demitidas. Este sábado, Erdogan afirmou que a presidência passa a controlar as Forças Armadas por intermédio do ministro da Defesa. As nossas Forças Armadas serão mais fortes com o decreto que estamos a preparar. Os chefes dos Estados Maiores vão passar a responder diretamente ao ministro da Defesa. Também este domingo, o ministro turco afirmou que o acordo assinado com a União Europeia para travar o fluxo de migrantes ilegais pode estar em risco se o Bloco Europeu não aprovar a abolição de vistos para os cidadãos turcos em outubro. A medida tem sofrido atrasos. A União Europeia reprova a evolução política na Turquia e manifesta preocupação. Bravo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.